Século XXI, olha, credenciada a teléfono celular tem garantia a segurança de um ótimo negócio. E o preço? Marcelo, vamos fazer um preço pra arrebentar mesmo? Vamos, vamos. Essa semana a gente vai arrebentar. Só linha. Linha São Paulo 011, ao R$ 1.590 à vista, ou 20% de entrada e 15 fixas de R$ 140. Então, por lá, você paga tranquilo, tem toda a segurança. E na linha Motorola também você tem preços imbatíveis. Quer um exemplo? Você já tem a linha, quer só o aparelho? Quer trocar o seu aparelho antigo por um Elite, que é completo, né? Quanto você vai fazer no Elite? R$ 795,00. Ou se quiser pode dividir? Pode dividir até R$ 16,00. É mesmo? Então pronto, já faz um ótimo negócio. E aqui você vai encontrar também aparelho já com linha, pra sair falando, vai. DPC R$ 650,00. 20% de entrada e 15 fixas de R$ 165,00. Paga só isso por mês? Só isso. E já leva o aparelho? Já leva, sai falando. E aqui, ó, você pega uma raspadinha como essa daqui, certo? Vai raspar assim e pronto, vai ter um desconto aqui na Século XXI. Pronto, um desconto pra você. E claro, aproveitar essas ofertas. Agora, brinde na compra de aparelho com linha. O que vai de brinde, Marcelo? Capa, maleta, suporte veicular e cigarrete. Tudo isso? Tudo. É? Então pronto. Agora deixa eu pegar minha fichinha que tá aqui no chão. Olha, Século XXI, promoção até sexta. Funciona de segunda a sexta. Das nove às dezoito. Sábado também até às dezoito. Perfeito. Domingo tem platão? Tem, das dez às quatorze. São dois endereços pra você. Tem na Serra Ocorá, 1013, no Alto de Pinheiros. Qual que é o telefone aqui? 3021-5747. E tem no Shopping Pompeia, na Rua Clélia 33, Loja 22. Você lembra o número lá? 262-8005. Você tá bom de memória, hein? Boa. Século XXI. Eu já faço isso?